Fala galera, Belta Alves na área, mais um vídeo aqui começando no canal, se você não é inscrito já se inscreva, já deixa o seu like, comenta, compartilha, volta pra aquela ideia. Então galera, mostrando um vídeo pra vocês hoje diferente, né, de um rolezinho aqui no Porto Pereira. Curtiu o jogo do primeiro, jogo do Prato Paranaense, beleza? Se quiser quiser saber se tá gravando ou não. Coríntio Coração A CIDADE NO BRASIL Eu ainda vou tirar Essa é antiga né? Só com o anel só Toa minha parte Boa, boa! Boa, boa! 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 Boa, boa! Boa, boa! Ah, glorioso! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ei, vovô. Amém. Amém. Firaçada. Amém. Amém. Começar segundo tempo. Esperar que a hora que o time volta é melhor, né? Esperar a virada agora. Amém. Amém. Vamos, ô cara, de lutar! Vamos, esse cadáver da! Meio cará, dura! A CIDADE NO BRASIL BALÃO! A CIDADE NO BRASIL VAMO! 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 Que é o nosso trabalho! Que é o nosso trabalho! Aplausos Fala galera, saímos do estádio agora, finalizou o jogo, ganhamos de 2x1 de virada, foi no sufoco, finalzinho do jogo, praticamente o último lance, mas deu tudo certo, conseguimos a vitória, conseguimos 3 pontos, primeiro jogo do campeonato paranaense, valeu galera, até o próximo vídeo, tchau!